É, gente, essa semana de review insana vai ser fogo, hein? E já pra começar com tudo aqui, bora pra uma review insana da zoeira, né? Porque, não, gente, essa desgraça aqui merece ser zoado. Eu vou resumir essa desgraça, esse filmeco ridículo, ainda com prints, tá? Com prints. Aqui mostrando os melhores momentos dessa desgraça. E pasmem, gente, se a Netflix não fez alguma coisa e tal, tá, olha, pasmem. Essa desgraça é tão merda, e tão ridículo, e tão vergonha alheia, que já foram aqui no YouTube e postaram o filme completo. De graça, gente, de graça, eu não tô zoando. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade. É isso que vocês ouviram. O filme, essa desgraça de Don Vela. Tá de graça, free, aqui no YouTube. Pra quem tiver coragem de assistir essa desgraça aqui, porque, meu Deus. Meu Deus, ô, Millie Bob Brown. Meu Deus do céu, tu me sujeita a fazer um negócio desse, minha filha, meu... Não, 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 não. Ai, meu Deus, mais uma desgraça que a Netflix me lança. Ô, Netflix. Que, claro, né? Tem uma bela pitada de lacration, lógico. Lógico, isso já tava nítido. Só que, mano, o negócio é tão tosco, que você dá risada. Da tosquice que é. Você dá risada, cara. Você sente vontade de zoar essa desgraça. Que é o que eu vou fazer aqui. É por isso que, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma revinha insana da zoeira. Hoje, pra gente zoar aqui, é mais do que merece ser zoado. Donzela. Da Netflix. Ou como eu digo aqui, eu confirmo mais do que nunca. Que é a xirra da Shopee. Vai, solta a vinheta aí. Ai, que filme bosta, véi. Este é o final da sua história. Lacrou, pindola de borboleta. Gente... É, vocês já estão vendo o selo, inclusive. O selo nosso aqui, das reviews insanas, né? O selo vergonha alheia de ruindade, gente. Que rumo, meu... Gente... Cara... Olha só, eu... O Giga. O Giga. Acho que o Omar também, né? De família. A Lu. Aí, do canal Amo Falar. E a Carol, do Portal de Avandol. Que as duas assistiram juntas, ao vivo ainda. Não, coragem, véi. Coragem é a nossa. Mas é, né? Pra entretenimento, gente. É pra divertir vocês. E pra gente se divertir com essas desgraças. Meu Deus do céu, gente. Essa desgraça merece mais muito, muito ser zoado. Muito, muito. E é claro que a trilha pra essa revinha insana da zoeira não poderia ser outra, né? Ai, meu Deus do céu. Mas que filme e vergonha alheia é tão ruim que cê dá risada. Não consigo nem cantar direito. Caraca, velho. Ô, ô, Netflix. Ô, Netflix. Olha, vocês estão uma metralhadora de lançar coisa ruim, hein? Cara, impressionante. É duas coisas boas e o resto uma merda, Netflix. Que cês não é ação. A bola da vez. Agora que, inclusive, cês tão querendo colocar isso como destaque lá. Ô, Netflix. Pelo amor de Deus. Isso aqui. Essa coisa. É um festival de vergonha alheia. Que, cara, eu tive que printar aqui. Eu tive que reassistir essa desgraça e printar. Inclusive, eu assisti aqui de graça. Aqui no YouTube. Viu? Chupa, Netflix. Colocaram essa desgraça de graça aqui no YouTube. Ai, Jesus. Mas antes de eu resumir pra vocês essa obra-prima. Só que não. Claro, fazer o convite pra você se inscrever aqui no canal. Vídeos e lives todos os dias. Inclusive, essa semana, como eu já falei. É semana de review insana aqui, tá? Vai ter review insana a rodo. E em abril. Programação especial pra gente comemorar aqui. Os 20 mil inscritos. 20 mil insanos. Aqui no nosso canal, gente. Só agradecer. Só agradecer a vocês por esse carinho. Essa força tremenda aqui, tá? Por isso que eu falo. Vocês são fodas, gente. Vocês são fodas. Não é à toa, cara. Que eu falo isso. Não é à toa. E apoia aqui. Qualquer valor. Tá? Pelo superchat. Ou pelo pix. Aqui, ó. Nossa meta aqui. Mês de março. Tá acabando, hein. Ó a meta aqui, hein. Será que vamos alcançar a meta, gente? Vamos que vamos. Aqui, ó. Pro pix. Aqui, pelo live pix. Ou pela chave pix do canal. Tá tudo aqui na tela. Ou tornando-se um membro insano desse canal. Inclusive, agradecer ao Breno Augusto, que tornou-se membro nível repulquem aqui ontem. Tá, Breno? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, meu querido. Bom. Os links daí dos nossos grupos, no WhatsApp e no Discord. Os links estão na descrição. Tá? Assim como a caixa postal ZBD aqui do canal. Caso você queira mandar alguma coisa, algum mimo aqui pra esse ZBD, tá? Ainda mais porque, olha, o que eu não faço por vocês, hein. O que eu não faço por vocês. Mano do céu, cara. Esse. Olha, esse aqui. Se não for pro framboesa de ouro do ano que vem, meu. Vai ser uma injustiça tremenda. Porque... O filme Pemba, mano. Nossa Senhora, mano. É tão bizarro. É tão vergonha disso aqui. Que se dá risada, mano. Eu vou mostrar o porquê agora. E sim, eu vou mostrar. Não apenas contar. Eu vou mostrar em prints. Aqui, tá? É o seguinte. Este filmeco se trata aí de... Ah, conto de fadas que não é conto de fadas, né? Na verdade. Ai, meu Deus. Que temos aí a personagem da Millie Bob Brown. Ô, Millie Bob Brown. Pelo amor de Deus, cara. Você é uma baita atriz, minha filha. Não se sujeita a fazer merda, não. Só por empoderamentos e bebês. Esse falso empoderamento feminino. Que essa cambada de vagabundo fica pregando aí, né? Bando de idiotas. E que não, que a personagem aqui da Millie é a Elodie. É a Elodie. Né? A princesa aí de não sei o quê. Que eu não lembro o lugar. Também não quero saber. Que daí ela... Viaja daí pra outro reino. Junto com a irmã dela. Uma... Uma Zebedeu lá também qualquer. Que eu não lembro o nome. Que... Ela daí vai pra se casar com o príncipe. Daí desse outro reino. Né? E que daí eles têm umas conversas ali. Nada a ver pra caralho. E que, meu Deus, gente. É quase uma hora do filme. O filme tem quase duas horas. São cinquenta e poucos minutos desta merda. Nesse lenga-lenga do cacete. Mais de cinquenta minutos. Nesse blá-blá-blá. E não sei o quê. Que os dois aí juntinho. Estão preparando casamento. Mas tem todo um mistério por trás. Ai! Que a gente já viu no trailer o que que é, né? Do que que se trata. Que é a desgraça aqui da rainha. Ai, tem o rei também. O comandante da guarda desse reino aí. E também que o filho aí, o príncipe sojadão do cacete, sabe? Eles têm uma tradição ali e tal pra... Acho que é pra alimentar o dragão que tá nas cavernas. Quer dizer, o dragão não. A dragão. A dragão. É a dragão fêmea com voz de macho, por sinal. Ai, meu Deus do céu, velho. Mas aí tem toda essa tradição que daí eles... Eles fazem com que princesas de outros gêneros e tal vão ali. E sejam sacrificadas pelo bem deste reino aí. E pai, nossa senhora. Aí, vamos ter o casamento. Aí eles fazem um pacto de sangue. E não sei o quê, cara. Meu, o filme ruim, cara. O filme lixo! Filme lixo, cara. E toda hora a Minnie e Bob Brown com as caretas, cara. E umas caras assim. As caras de boca tosco. Mano do céu. Minnie e Bob Brown, de novo, você é uma boa atriz. Mano do céu, que vergonha. Que vergonha. Aí vai o príncipe, carrega a Elodie. Eu vou carregar você. Eu vou levar você. Mas, na verdade, não. O príncipe vai e joga a Elodie lá da puta que pariu. Detalhe. Ela cai de uma altura dessa aí. Dessa aí. Porque... Ah, Gui. Mas... Suspeição de descrença, Gui. Eu sei. Eu tô ligado disso. Mas não dá, gente. A minha suspensão de descrença vai lá pra puta que pariu. Porque a desgraça sobrevive. Como que uma cunha dessa... Que não teve treinamento, nada. Depois que eu vou acabar... Vai virar fodelona, assim, do nada e pá. Não tem nada. É uma dama. Mas, basicamente... Como é que ela vai e me é jogada numa altura daquela ali... E sobrevive. Ficou parecendo lá no filme da Ilha da Garganta Cortada. Cotrot Island. Lembram dessa jeba aí com a Dina Davis? Que foi um flop do cacete. Filme ruim. Ruim, ruim. Né? E talvez eu faça também uma revista na Retro. Dessa desgraça aí que foi aí... Ilha da Garganta Cortada. Um filmezinho ruim, velho. Que daí a Dina Davis e o cara lá... Que é o casal de protagonistas. Eles se jogam pra escapar... De um penhasco. Dessa altura. Ó. Ó. Dessa altura. Dessa altura aqui. No chão lá, mar e lotado de pedras. Só pedras. Eles morrem? Não. Eles sobrevivem. Eles só tem uns arranhóizinhos aqui e ali. Mas sobrevivem. Detalhe. Chão de novo lotado de pedras. É tipo aqui também. Não tinha nada. Só tinha... Era chão puro. Numa caverna. E ela sobrevive. Ai meu Deus do céu. Cara aí. Ah. Suspeição de descrença. Ah. Enfia no rabo. Suspeição de descrença. Enfia no rabo. Mano. Pelo amor de... Aí de novo né. Essa Elodie aí. Só com essas caretadas. É. É. Ah. Meu Deus. Onde é que eu sou? Aí como eu disse antes do nada. Ela faz uns breguenites lá. E vira foda Elona. E não sei o que. Que eu só sobrevive. Aí ela vê um feixe. Na parte de cima. E tem a coroa aqui. Acho que é de uma outra princesa. Aí ela vê umas marcas na parede. E tal. Que lá. Teve outras princesas aqui. E tal. Né. Por causa da tal tradição. Pemba. Desse reino tosco aí. Aí ela vê um feixe. Ela vê que tem uma saída. E detalhe né. Lá dentro tá. Tá o dragão. Tá. E tem uns ovos também. São os filhotes. Da tal dragão. Aí é o seguinte. Ela vai. Faz o negócio com essas caretas. Mano do céu. Essas caretadas aqui. Mano. É o filme inteiro. O filme inteiro. Ela com essas caretadas. Mano. Ai cara. Ô mini boba. Pelo amor de Deus. Ela faz o negócio. Pra escalar. Aí lembrando. É tudo cristal aqui. O pau tudo. Pode ela arranhar. Pá. Aí ela faz os negócios. E começa a escalar. Aí tem ela. O dragão. Tá indo atrás dela. Aí ela com essas caras. Assim ó. Ah. Não teve treinamento nenhum. Não aprendi nada. Não aprendi nada. Mas. Eu sou assim. Porque eu sou meriçul. Né. Lá creio. Lá creio. Ela consegue escalar. E pá. Mas aí ela fica meio perdida. Cara. Meu. Você não sabe se ela consegue escapar. Você não sabe se ela ainda tá presa. Cara. O filme é tudo perdido. Cara. O filme é mais perdido que segue tiroteio. Capila. Mudou todo o zoneado. O filme ruim da peste. O filme ruim. Aí. Nesse meio tempo. Nasce os filhotes. Ah. Os filhotes. Da dragão. Só que aí vai lá o. O comandante da guarda real. E tá lá os guardas lá. Zebedeu. Tô procurando a Elodie. Porque já tô desconfiando que. Ela tá viva. Porque não aconteceu um negócio lá. Na tradição deles. Então. Aí eles vão lá atrás. Aí eles vêm os ovos aqui. Os filhotes nascendo. E pá. E mata os filhotes. Ah. Tipo. Do nada. Do nada. Sem motivo nenhum. Mata os filhotes da coitada da dragão. Porque. Porque é. Além da Elodie. Ah. A dragão também. É outro oprimido. A gente. Ah. A dragão. Deixa eu ser do primeiro. Ah. Ah. Meu Deus. Cara. Não tem explicação. Nada. O que que é. A dragão tá ali. E por que que. Fico fazendo essas preserpadas com a dragão. Aí vai a dragão. Mata o comandante da. Da guarda. E daí a Elodie do nada volta. Ela queria escapar. Ué. Por que que ela voltou. Aí. Vê os filhotes ali mortos. Ali. Coitado. Aí. Ela. Vai. E sai. Ah. Ah cara. Ah cara. Ah cara. Ah cara. Só que antes né. Ela pegou a espada. Tá. Pegou a espada. Aí já tava forjando a espada. Sem saber nada. E não explica. Não explica. Pra. Pra que explicação. Né. Pra que. Ela já é a fodelona. Ela já sabe forjar uma espada. Fazer lá. Que. O negócio. Queimar lá o negócio. E. Forjada. Aí. Coloca a espada nas costas. Né. Pra. Pra. Só pra deixar o. O brasão de armas puto da cara. Chagou. O brasão de armas. Um abraço aí ó. Ó aí ó. Ó. Ó Thiago Braga. A espada nas costas. Ah. Ah. Jesus amado. Ela vai. E. E. Enfrenta a dragão. E a dragão. Fala um monte de asneira pra Eló. Ah. É. 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 Aí. Tá. Ela. Com essas. Com essas caretas aí. De. De. Lacrei. Aí. Vai lá. Ah. 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 Lacrei. Aí. Você pensa que. Ela matou a dragão. Não. Ela não quis matar a dragão. Só. Só. Deu umas feridas na dragão. Mas aí depois. A Elod vai. E cura a dragão. Com esses bichos azul aqui. Esquisito. Que ela acha antes aí. E faz até uns saquinhos com ele. Pra iluminar o caminho. E tal. E ela descobre que esses bichinhos azuis. Essas gosmas. Azul aí. É. Cura feridas. E daí ela cura as feridas da dragão. E ela. E a dragão virou amigas. Né. Só. 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 Sonoridade. Né. Sonoridade. Sonoridade. Ai cara. Aí. Lá ela volta. Ah. Casal. Ó. Vim pra lá. Ai meu Deus. Aí dá. E dá-lhe lacrado. E dá-lhe lacrado. E dá-lhe lacrado. E dá-lhe lacrado. A rainha. A rainha. Você não sabe o quanto que a gente sofreu. E pá. Aí ela. Ah. Eu quero saber. Chegou a hora de vocês. Essa. Essa. Chegou a sua hora. A hora de vocês. Aí ela tá com essa. Careta de lacrão. E vem a dragão. Do nada aparece a dragão. Aí a dragão. Ah. Ah. Que dragão. Puta equipa. Que dragão. Malfeito da porra. Meu. Tio do céu. Até os dragões. Dragões. Da desgraça. Do último filme. Do Johnny's Dragos. Que eu tô devendo o review dele. Que ô. Ô. Filme Pemba. Também. Esse novo Johnny's Dragos. Pelo amor de Deus. É melhor que isso aqui. Cara. Olha o naipe. Dessa dragão aqui. Pelo amor de Deus. Aí tá aí ela. Agora vocês vão ver. Agora. Agora vocês vão ver. Quem. Quem quiser fugir aí. Do inocente quiser fugir. Fuja. Aí já tava uma outra princesa também. Que eles tinham convocado aí. Pra fazer. É o festival de princesa. Tudo sendo morto. Ai que maravilha. Pelo amor. Pelo amor de Deus. Cara. Aí ela fala pra outra princesa lá. Fugir. E a irmã da Elodie aí também. Tava quase se ferrando. E. Aí vai lá. Dragão. E começa a cuspir fogo. E cuspir fogo em todo mundo. O príncipe Zebedeu morre. A rainha Zebedeu morre. E. Daí. Tudo pegando fogo. Ela tá pegando fogo bicho. Tá tudo pegando fogo. Aí ela vai. E desfila. É o momento. É o momento dela. Hum. Ó. Ó. Ela é dragão. Ela é dragão. Ela é dragão. Ó. Macro. Hã? Pindola de borboleta. Lacro. Pindola de borboleta. Aí vai ela no barco. Com a irmã dela. A outra mulher. Ela zebedeu. Que tava junto com ela. Elas. Elas vão embora. Maradê. E a dragão do lado. É. Vão embora. Enfim. É assim. É assim. Ponto. Termina o filme. Acaba. Acaba. Mano. Mano do céu. Ô. Ô. O Millie Bob Brown. Ô minha filha. Meu Deus do céu. Cara. Se isso aqui não for pro Flamboesa de Ouro. Ano que vem. Ô. Ô. Galera do Flamboesa de Ouro. Ô. Olha o forte candidato já, hein. Jesus amado, cara. Ó. Vocês têm uma noção. A metade do filme. Foi uma hora. Primeira hora de filme. Eu fiquei exatamente assim, ó. E a outra metade. Eu só fiquei, cara. Eu só fiquei dando risada. De tão lixo. De tão merda. De tão vergonha alheia. Aquesta desgraça de donzela. Meu Deus do céu, Netflix. Aí não tem como, Netflix. Não dá, velho. Não dá, mano. E bom. Bora pra minha nota. Né. Dessa desgraça de donzela aqui. Ô. 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 A gente já sabe, né. A gente já sabe bem. A gente já sabe bem. Então pelo amor de Deus, gente. Deixa o like. Nessa revista aqui. Pelo amor de Deus. Olha o que eu não faço Por vocês Ai Ai socorro Ai Jesus Ai Batman Batman me socorre Ai meu Deus É isso ai Fiquei no aguardo para mais review insana Durante essa semana aqui no canal E lembrando abril Mês especial dos 20 mil inscritos Dos 20k Tá certo E mais uma vez se você não é inscrito Nesse canal insano aqui Se inscreva Olha ai Vídeos e lives todos os dias Para entreter E para alertar vocês De desgraças Essa bodega aqui Né Netflix Hein Millie Bob Brown Ó Ó Lá criei Forte abraço Um beijo Fiquem com Deus Se cuidem E até a próxima Lá crô Pindola de borboleta Nossa A gente inventa cada coisa Tchau Tchau E até a próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti